Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal está chegando na área de novo com mais um vídeo. Hoje vamos de formatação novamente, vamos de formatação no notebook Samsung. Hoje nós vamos estar aprendendo a dar ordem de boot nesse Samsung o modelo dele RV411. Essa semana já entrou aqui na loja o Samsung o RV413 e o RV415, cada um com seu problema diferente, foi resolvido com sucesso. Esse notebook aqui pessoal vai ter que ser formatado porque eu fiz a substituição desse HD aqui ó, o HD tá vendo aqui ó, ele reconhece mas está com defeito tá, é outro HD com problema. Abri ele, fiz a troca e a gente vai estar procedendo como é que dá ordem de boot nele para você formatar. Então vamos embora, para a gente chegar nessa tela aqui do BIOS vamos pressionar a tecla F2 pessoal, tecla F2 aqui no teclado, nós vamos estar usando as teclas direcionais para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima e para baixo, ENTER e essas teclas aqui F5 e F6, F5 para descer a ordem de boot, F6 para subir a ordem de boot. Então vamos embora aí, pressionando a tecla F2 para acessar o BIOS. Na primeira página aqui vocês podem olhar que na SATA porta 1 tem um gravador sendo reconhecido e na SATA porta 2 tem um gravador de DVD tá. Esse notebook aqui pessoal vou mostrar para vocês, ainda tem o privilégio aqui de ter o gravador de DVD tá. Esse de moderno não tem gravador de DVD. ele vem aqui, o processador dele tá, um Pentium, vem aqui ó, tem 2GB de memória e nós vamos estar implementando nele um sistema Windows 7. Esse aqui não suporta Windows 10, a não ser que você faça um upgradezinho nele, eleva ele de 2GB para 4GB de memória e coloca um disco rígido chamado SSD. Vamos para a ordem de boot pessoal, com a seta para o lado. Em Advanced aqui eu já deixei programado tá. Vocês vão deixar aqui ó, Legacy, você vai deixar desabilitado e vão deixar o F, essa função habilitada. É só você apertar o Enter, selecionar com a seta e clicar o Enter tá. Vem aqui e vocês habilitam ela, tem que botar dessa maneira. Essa função aqui vocês tem que configurar também. É USB, deixar enabler, ela fica desabilitada, bota enabler. Vamos aqui para segurança, security, ao lado não mexe em nada, com a seta direita nós para o lado em boot. Vamos aplicar o Enter. Aqui que eu falo ó, F5 para descer e F6 para subir tá. Tem que tá dessa forma aqui. Se teu gravador estiver ruim, você coloca o primeiro boot como pendrive e o segundo aqui como o seu HD tá. Vamos guardar as informações clicando aqui na tecla F10 e vamos apertar o Enter para seguir a ordem de boot tá. Em seguida, quando começar a aparecer a leitura aqui, nós vamos apertar o Enter para confirmar a ordem de boot tá. Já tá começando a piscar lá em cima. Ó, vamos pressionar o Enter agora. Enter. para ele vir agora pelo DVD tá. Ó, tá fazendo o carregamento. Tem que aguardar esse carregamento aí pessoal, até o final tá. Essa barrinha aqui, ela vem chegando, ela vai chegar até o final, para a gente começar na primeira página de configuração tá, no Windows. A BIOS já está configurada tá. Agora só falta a gente fazer a configuração agora do sistema operacional. Vou deixar vocês na reta certinha, só para vocês seguirem a formatação tá. Já alcançou aí 70%, tá avançando aí ó. A barrinha já tá chegando no final aqui, para quem não tá enxergando direito ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Esse aqui é um Samsung, pessoal. Samsung 1RV411, tá. Quem aprende a formatar esse notebook aqui, formata um mucado de notebook da Samsung. Começando o carregamento do Windows. O logotipo já apareceu. Agora vamos vir aqui para as primeiras configurações. Vamos clicar aqui pessoal, em meu idioma português Brasil. Aqui no teclado ou método de entrada, vamos selecionar aqui o atualizado português Brasil ABNT2. Atualizado, tá. Vamos avançar. Se você quiser reparar o seu computador, naquela tela de opções avançada né, de reparar o PC, tela azul. Clica aqui em reparar. Vamos instalar o Windows. A instalação está sendo iniciada. E já já a gente vai fazer o fechamento da configuração. Ó, já avançou agora pessoal, basta somente a gente selecionar a versão correta, tá. No caso aqui eu vou colocar 64 que só tem 2 GB. Não vou de 64 não, tá. Vou de 32, quer dizer 86. Clicar em avançar. Em seguida aceito os termos aí da Microsoft. Marcando essa caixinha, clicar em avançar. Entre atualização e personalizada. Vamos clicar em personalizada. Aqui a área do HD da máquina, tá. Vamos estar excluindo todas as partições para zerar. Excluímos a primeira. Excluímos a segunda. O HD não vai estar alocado. Vamos alocar o HD agora com a partição do sistema e a partição primária. Clicamos de OK. Ó, partição sistema e primário, seleciona o primário. É só clicar em avançar agora, tá. Os status do Windows. Copiando os arquivos do Windows, passou direto. Ele vai expandindo os arquivos do Windows até a 100%. Tá 0% até a 100%. Depois ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo a instalação, tá. Nessas fases o Windows vai reiniciar duas vezes, tá. No finalzinho, pessoal, é só botar o nome do computador e tá tudo pronto. Então, nosso canal passou hoje aí como dá ordem de boot no Samsung RV411. Amanhã a gente volta, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.